Então hoje, como nós não ganhamos, quer dizer, então o esquema, não é de esquema, tem dia que você vai botar aqui o que é esquema, a bola parada tem problema de três zagueiros, a bola parada foi lá, o cara fez o gol, então não tem problema de esquema não. O problema é que hoje não deu nada certo com três zagueiros, quatro zagueiros, cinco zagueiros, hoje não tinha jeito não. Com dez atacantes, é aquele dia que nada dá certo e você tem que entender que faz parte do futebol.